Casal de ex-cangaceiros de Lampião conta como era a vida no cangaço depois de 66 anos no mais absoluto anonimato, sem contar nada a ninguém sobre a vida deles no cangaço, Moreno e Durvalina, a Durvinha, o único casal de cangaceiros do bando de Lampião Virgulino Ferreira da Silva, e Maria Bonita que até 2008 a 2010, resolveram relatar os longos e dramáticos momentos que juntos passaram na Caatinga sob a perseguição implacável. No dia da morte do rei do cangaço, na gruta de Angico, na beira do rio São Francisco, em Sergipe, pela volante, força policial, do tenente João Bezerra, Moreno e Durvalina estavam em Mata Grande, distante 70 quilômetros do local. Homem de confiança de Virgulino, ele cumpriu uma missão no comando de um subgrupo de cangaceiros. Moreno lembra que, além de Lampião e Maria Bonita, mais nove cangaceiros foram mortos e degolados naquele dia, 28 de julho de 1938. Ao todo, entre homens e mulheres, eram cerca de 47 pessoas. Os que escaparam dos cercos se entregaram em seguida à polícia. Corisco, o diabo louro, sanguinário e igualmente homem de total confiança de Lampião, no momento do massacre encontrava-se do outro lado do rio, a três quilômetros de Angico. Tinha sob seu comando um subgrupo. Moreno recorda que Corisco chegou a ouvir os tiros, mas nada pôde fazer em defesa dos companheiros por estar à margem oposta do rio, sem condição de... Hoje, aos 98 anos, Moreno vive com Durvalina, de 93, em... Belo Horizonte. Ambos estão aí vivinhos, lúcidos e cheios de... Histórias para contar. Histórias repletas de dramas vividos num... Tempo em que, no Nordeste, a lei era ditada pela boca do... Mosquetão e pelas afiadas lâminas de punhais que chegavam a... Medir 87 centímetros. Com a morte de Lampião, o medo se espalhou como um... Fantasma entre os cangaceiros que não haviam sido capturados. Eles temiam ser degolados a qualquer momento. Assim mesmo. Continuavam a desafiar as incansáveis volantes que eram comandadas por homens experientes e destemidos. Dois anos após a morte de Lampião, o tenente Zé Rufino, da... Polícia Lagoana, temível caçador de cangaceiros, decepou a cabeça de Corisco, que preferiu morrer lutando a se entregar às forças... Do governo. Naquele tempo, a ordem era uma só, ou o cangaceiro. Se entregava, ou então era morto e degolado em seguida. Diante... Dessa crua realidade, Moreno tomou uma decisão. Homem corajoso que sempre foi, chamou a companheira de um lado e confessou que não se entregaria aos macacos, termo usado por Lampião... E seus cabras para desqualificar. Os soldados das volantes. Sozinhos na caatinga. Depois daquela manhã, hein? Que Lampião tomba o mortual. Lado de sua amada Maria e demais. Nove companheiros, o cangaço, na... Verdade, ficaria arriscado, definitivamente, do mapa do Nordeste. Corisco ainda resistiu durante... Dois anos ao lado de Dadá, sua... Brava e fiel companheira. Mas sem... Lampião, sem Maria Bonita, e tantos outros, como Corisco, Luiz... Pedro, Virgínio, Zé Baiano, Juriti, Ezequiel, Ponto Fino, irmão de... Lampião, Sabonete, Menino de Ouro e Jararaca, todos eles homens rudes e de extrema valentia, sem essas legendas do cangaço. Que ficaram para trás, mortos em combate com as volantes. O... Mundo do crime nada mais representava para Moreno é... Sua Durvalina. O que fazer então com a vida? Abrir mão da liberdade se... Entregar à polícia? Ou seria melhor pôr o pé na estrada e fugir? Fugir para onde, se apenas conheciam as veredas áridas é... Abrasadoras das caatingas? E se na próxima curva dos caminhos... Desérticos fossem surpreendidos por uma volante? Ah, isso tudo! Ia moendo, pouco a pouco, o juízo de Moreno. Era o ano de 1940. Lá fora Hitler mostrava suas garras para o... Mundo. A segunda grande guerra, com as famigeradas câmaras... De gás, começava a ceifar milhares de vidas inocentes. No cinema. A grande sensação era e o vento levou... Rodado um ano atrás em... Olhou-o-de. No Brasil, para variar, surgia um movimento simpático. Altrez Reich, ou seja, algumas figuras importantes da nossa política. Trabalhavam, às escondidas, em prol das ideias nazistas lideradas. Por Hitler. Felizmente o raciocínio não vingou e... Dois anos. Depois, no dia 23 de agosto de 1942, Getúlio Vargas decide declarar a guerra ao eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Mas para... Moreno, perdido naquele mundinho de nada, sem tomar conhecimento de qualquer fato exterior, nada disso tinha menor... Importância. Em pleno sertão nordestino, acuado agora pela solidão de... Haver perdido tantos amigos, Moreno optou então pela fuga. Mas... Como um homem rude, sem nenhuma instrução escolar, que mal... Conhecia os limites da região onde nasceu e da qual nunca se... Ausentou, conseguiu romper a vigilância dos homens da lei e fugir... Ao lado de sua amada, para um lugar tão distante como Minas... Gerais? Pois Moreno e Ido Evalina, caro leitor, conseguiram... Romper esse cerco. Antes de contar esta fascinante história de fuga, vamos conhecer um pouco a trajetória desses dois intrépidos cangaceiros. Natural de Tacaratu, Pi, Moreno, cujo nome completa é Antônio. Ignácio da Silva, nasceu no dia em indicador ordinal masculino de novembro de 1909. São seus... Pais, Manuel e Ignácio da Silva e Maria Joaquina de Jesus. Ele entrou... Para o cangaço ali pelo ano de... 1930, quando era apenas um... Jovem de 21 anos. Antes de abraçar a vida do... Cangaço, Moreno era um pacato trabalhador que ganhava... Seu honesto dinheirinho prestando serviços nas fazendas da... Região. Numa destas fazendas... De propriedade de um senhor... Chamado André, Moreno, ou... Melhor, Antônio, como era... Chamado antes de ingressar... No cangaço, praticou o primeiro homicídio, das 21 mortes que cometeu durante sua longa vida de cangaceiro. O fato é... Narrado em todos os seus detalhes por João de Souza Lima, diretor de publicação e arquivo público do Instituto Histórico e Geográfico de Paulo Afonso, na Bahia, no livro intitulado Moreno é... Durvinha, Sangue, Amor e Fuga no Cangaço, lançado em 2006. Uma sobrinha do dono da fazenda enamora-se de Antônio. Para azedar a amizade entre ambos, uma agregada da propriedade, conhecida por Antoninha, conta para Antônio que a moça não... É mais virgem. Acrescenta que ela havia se perdido em troca de... Uma novilha de gado. Esta mesma conversa é levada ao conhecimento de André pela própria Antoninha, mas de forma envenenada. Diz que o boato for espalhado por Antonio, que é abordado... Pelo patrão... Injuriado, ele nega tudo, argumentando que soube do... Fato pela boca de Antoninha. Ao entardecer, André reúne no pátio... Da fazenda, além de sua sobrinha, todas as pessoas que convivem... Ali com ele. Lá estão também Antônio, um irmão de André, de... Nome Ananias, Antoninha e seu marido. Ao notar a aproximação... De Antônio, Antoninha se antecipa, dizendo... Oh, seu Zé, que história é essa que o senhor foi contar? Para o André? Aquela que você me contou. Mentira sua, disse ela nervosa. Antônio respondeu que não era homem de mentira e aplicou... Um violento murro na orelha de Antoninha, que caiu zonza no... Chão. Diante da cena, o marido dela partiu furioso sobre Antônio. Que sacou de uma faca peixeira e, ato contínuo, cravou a arma no... Peito do homem, que caiu se esvaindo em sangue sobre a mulher. E, em seguida, morreu. Antes de fugir, Antônio, a faca assassina em punho, ainda... Mirou as pessoas ali presentes com o olhar transtornado de quem... Estava pronto para o que desse viesse. Quem se considerar? Meu amigo não se aproxime. Como ninguém fez um único gesto. Para detê-lo, pegou o caminho do mato e sumiu no meio do mundo. Esta foi a porta aberta para Antônio entrar no desafiante. Que é incrível o mundo do cangaço. Depois de trabalhar numa usina de açúcar e em algumas fazendas da região, Antônio se depara, numa dessas propriedades. Com um bando de cangaceiros. Eram eles, Virgínio, Luiz Pedro. Maçarico, Fortaleza e Salviano. Vulgo medalha. Deixaram com ele um recado para o senhor Antônio, dono da... Fazenda, avisando que em determinado prazo voltariam para... Pegar uma encomenda. Eram... Duzentos mil réis. Quando voltaram, trouxeram com eles um... Coiteiro, devidamente amarrado, que os havia denunciado a... Polícia. Traição no cangaço era... Sinônimo de morte. Os cangaceiros se arrancharam na fazenda durante uns três... Dias e fizeram amizade com Antônio, que se mostrou interessado. Em segui-los. Antes de partirem, submeteram-no a um teste de... Fogo. Entregaram-lhe uma mauser carabina automática, de fabricação alemã, e pediram que fizesse o serviço. Frio como uma pedra de gelo, Antônio segurou a arma com... Firmeza e mirou calmamente o peito do miserável. Em seguida... Acionou o gatilho. O pobre homem caiu morto no meio do acampamento. Naquele instante, Luiz Pedro, famoso pela valentia é... Por ser um dos homens de confiança de Lampião, deu dois passos. Em direção a Antônio e afirmou... Convicto, você vai com a gente. E de agora em diante seu novo nome será Moreno. Estava, assim... Selado o batismo do ingresso de Antônio e Ignacio da Silva no... Cangaço. Por ser um homem extremamente arisco e muito valente é... Acima de tudo, pelo faro que tinha das coisas, cedo se destacou... Entre os companheiros como uma pessoa altamente preparada... Para o cangaço. Mais tarde vamos vê-lo substituindo o Virgínio. Cangaceiro morto em combate, no comando de um subgrupo de... Lampião. Do Evalina Gomes de Sá nasceu em Paulo Afonso, Bá, no dia... 25 de dezembro de 1915. Seu umbigo está enterrado na fazenda. Arrasta pé, de propriedade de seus pais, Pedro Gomes de Sá é... Santina Gomes de Sá. A fazenda, um oasizinho aconchegante. Ficava a dois passos do raso da Catarina, região inóspita, talvez a... Mais inóspita do país. Era lá, no raso, onde Lampião e seus cabras... Se refugiavam quando a perseguição das volantes se tornava mais... Intensa. Amigo da família de Durvalina, Lampião escolheu a fazenda. Arrasta pé como um dos seus coltos preferidos. O local, palco de... Comemorações familiares, com direito às devidas festinhas, vivia... Sempre rodeado de cangaceiros. Numa dessas visitas, o cangaceiro Virgínio, vulgo moderno. Viúvo de Rangélica Ferreira da Silva, irmã mais velha de Lampião. Sem feites ou por Durvalina, que tinha apenas 15 anos. Ela era... Muito bonita e vivia triturando o coração dos rapazes que frequentavam a fazenda de seus pais. Virgínio, 27 anos, natural do Rio. Grande do Norte. Nasceu em 1903, com fama de galanteador. Não. Perdeu tempo. Pegou do Durvalina. E, para desespero dos pais dela... Fugiu com a moça para o cangaço. Amigo próximo e ex-cunhado de Lampião, Virgínio era chefe de um sub-bando. Perverso. Costumava castrar suas vítimas. Há registro de diversos casos em... Que ele mesmo castrava ou mandava alguém do bando executar o... Serviço. Durvalina nutria por ele um... Grande amor. Tiveram dois filhos. Lourdes e Pedro, que, criados... Longe dos pais, vieram a falecer nos primeiros anos de vida. Durvalina ficou ao lado de Virgínio até o dia em que... Atingido no... Joelho por uma bala desferida em combate por um soldado. L. Morreu depois de perder muito sangue. Profundamente abatida, Durvin é amparada por Moreno. Que faz parte do grupo, sendo a segunda pessoa de Virgínio. L. Pergunta se ela quer voltar para a casa dos pais ou se quer ficar... Com ele. Ela aceita ficar com Moreno. Então, a partir daquele... Momento, Durvalina e Moreno iniciam um romance que se perpetua até os dias de hoje. São setenta e dois anos de união. Agora, Moreno é o novo chefe do bando. Amigo inseparável. De Virgínio, ele chora copiosamente no momento em que vai... Enterrar o velho companheiro de incontáveis lutas. Em seu livro, João de Souza Lima conta que, no dia seguinte a... Morte de Virgínio, ocorrida em outubro de 1936, nas proximidades da fazenda Rejeitado, Sud-Sertânia, Pernambuco, os soldados desenterraram o corpo dele e arrancaram os dentes de ouro. Que estavam encrustados na boca do morto. E ainda, num ato de... Extrema selvageria, cortaram a orelha do cangaceiro e a levaram... Salgada para ser exibida no povoado Morro Redondo. Com a morte de Virgínio, Moreno assume a chefia do grupo. Que começa a se esvaziar. Mas a debandada é passageira. Logo o... Bando se fortalece de novo e Moreno segue sua vida no cangaço. Ao lado de Duvalina. Vez por outra ele retoma um contato com Lampião para juntos. Discutirem estratégias e novas investidas dos grupos. Nesses... Encontros, que se dão em coltos ou em plena catinga. As presenças de Corisco, Luiz Pedro e Zé Sereno, também chefes de... Subgrupos, são imprescindíveis. Vale lembrar que os subgrupos... Funcionavam sob a supervisão... De Virgulino. No intenso calor das catingas, saqueando ou fugindo das... Volantes. A vida de Moreno é... Duvalina era um verdadeiro inferno. Nos poucos momentos em... Que não estavam submirados... Fuzis inimigos. Os dois aproveitam as sombras da noite para fazer amor. Algumas vezes nem... Podiam terminar o ato porque... Eram surpreendidos pelas volantes e tinham que fugir às pressas. Numa dessas paradas, com o... Céu incendiado de estrelas, conforme lembra Durvalina, a polícia... Não apareceu. E ali, no meio da... Mais profunda solidão da catinga, os dois se amaram intensamente. E vieram outras noites. Calmas e abençoadas por Cupido. Outras manhãs, outras tardes. Outras madrugadas. E haja amor. Entre os dois cangaceiros. Corriu o ano de 1937. Durvalina passou a mão sobre a barriga. E descobriu que estava grávida. No dia 03 de janeiro de 1938, ela... Deu à luz um menino, nos carrascais da fazenda Riachão, em... Tacaratu. Quem serviu de parteiro foi o próprio Moreno. Com muitas dificuldades para criar o menino na vida de nômades que levavam, Moreno e Durvalina decidiram doar a criança. Para o cônago Frederico Oliveira Araújo, de Tacaratu. A criança foi... Batizada com o nome de Inácio e ficou com o padre até o dia em... Que este morreu, 14 de janeiro de 1944. Depois, Inácio foi levado... A cidade de Paulo Afonso para conhecer a verdadeira família. Hoje... Inácio, como é mais conhecido, vive no Rio de Janeiro, onde é... Oficial da polícia militar daquele estado. A fuga. Agora que o cangácio não tinha mais horizontes, pois todos os... Seus grandes líderes, como Lampião e Corisco, estavam mortos. Só haviam duas saídas para Moreno, se entregar à polícia ou fugir. O próprio padre Frederico Oliveira fazia apelos insistentes para... Que o casal fugisse, pois do contrário a presença deles em suas... Terras, caso fossem descobertos, poderia trazer grandes problemas para o sacerdote. Moreno decidiu atender os pedidos do padre, mas disse para... Pedro Tiririca, porta-voz do vigário, que precisava de ajuda para ir... Embora... O padre lhe mandou roupas, calçados, um burro com... Mantimentos e duzentos mil réis. No dia 02 de fevereiro de... 1940, dia da festa de Nossa... Senhora da Saúde, Padroeira... De Takaratu, os cangaceiros... Aproveitaram o silêncio da noite e partiram... Tiveram, antes... O cuidado de trocar as tradicionais roupas do cangaço por... Vestes comuns... Em seguida... Moreno escondeu todas as... Balas num oco de pau... Depois... Emocionado... Pegou o velho... Mosquetão que o acompanhou... Por tanto tempo e o colocou... Cuidadosamente... Na fenda de... Uma rocha... Ali também deixou... O chapéu... Mas não se esqueceu de arrancar da peça uma... Moeda de ouro e uma libra... Esterlinem que serviam de... Adorno... Com o coração partido... Duvalina chorou copiosamente por se ver o forçado a afastar-se do filho... Moreno... Acostumado às brutas estocadas du... Cangaço... Também não resistiu... E seus olhos encheram-se de lágrimas... E ainda improvisou-os... Seguintes versos... Dentro do meu coração... Nasceu um pé de flor barra... Mas toda a folhinha murchou... Por causa de meu filho e nascinho... Que... Em Takaratu ficou... Matos tem olhos e paredes tem ouvidos... Era preciso... Portanto... Muito cuidado nessa nova empreitada... O peito protegido por... Uma medalha de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus... Durvalina... Um longo chalho a cobrir-lhe a cabeça e os ombros... Era a... Imagem perfeita de uma pacata senhora em sua monótona mas... Decidida marcha rumo ao desconhecido... De nomes mudados... Os... Cangaceiros pegaram as margens do rio São Francisco... Cuja rota... Seguia em direção a Minas Gerais... Quando perguntavam para... Onde iam... A resposta era sempre a mesma... Somos Romeiros é... Vamos pagar uma promessa em Bom Jesus da Lapa... Depois de quatro longos e extenuantes meses... Alimentando-os e de peixes... Arroz de leite... Arroz solto... Feijão... Farinha... Rapadura... Tudo isso servido por pescadores e ribeirinhos... Sem falar nos... Mantimentos dados pelo padre... Chegam finalmente a Bom Jesus... Da Lapa... Interior da Bahia... Logo nos arrabaldes da cidade... Foram acolhidos na casa de... Uma senhora chamada Gertrudes... Do Evalina chegou aos extremos de suas capacidades... Dentro do seu limite... Enfadada... Sentindo dores e o corpo com um pouco de inchaço... Observa João Lima... Em seu livro... A cangaceira estava há vários dias com a menstruação atrasada... Mesmo recebendo o carinho e a atenção da dona da... Casa... Que abrigou o casal por uns dias... O estado de saúde de... Do Evalina se agravava cada vez mais... Chegou um momento em... Que... Enlouquecida... Saiu correndo totalmente nua ao encontro de... Moreno... Que estava descansando... Sentado debaixo de uma árvore... Na frente da casa... Ao perceber a cena... Assustado... Ele segurou a... Companheira... Conduziu para dentro da residência... Dias depois... Já restabelecida... Durva-lhe na parte em companhia... De Moreno na carroceria do primeiro caminhão que encontraram... Parado na feirinha da cidade... No bolso... Os duzentos mil réis que... Acabaram de receber com a venda do burro... Seguiram rumo a Montes Claros... Minas Gerais... Mas desceram em Araçuaí... No entroncamento... Pois o motorista havia avisado que só ia até aquele local... De lá foram furando de novo a estrada a pé... Doçura de caminhada... O pior já tinham deixado lá para trás... Chegaram em Montes Claros ao vorecer do outro dia... Compraram umas coisinhas na estação... Com o dinheiro apurado na venda do burrinho e... Em seguida... Tomaram a direção de Bocaiúva... Ali passaram um ano na fazenda... Taboa... Onde Moreno trabalhava cortando lenha para a velha Maria... Fumaça... Maquinazinha a vapor que até hoje encanta as pessoas... Moreno queria abrir novas veredas... Então... Arrumou de novo... As tralhas e partiu com Durvalina para Augusto de Lima... Onde... Trabalharam na fazenda Acurumatai... No povoado de Santa Bárbara... De propriedade do Sr. Torval Sampaio... Durante dez anos... Dez... Anos de trabalhos abençoados... Moreno começou a crescer... Além... De cultivar muita mandioca... Ele extraía lenha e vendia o produto... Para a estrada de ferro central do Brasil... Chegou a ser o maior... Fornecedor de farinha da região do norte de Minas... Seus negócios... Prosperam bastante... Depois... Abriu uma casa noturna... Que permaneceria em seu poder até o ano de 2000... Quando resolveu-se... Aposentar... Aos 91 anos... Nonato Freitas... Jornalista... Bacharel em Letras... Pela Universidade de... Fortaleza... Unifor... Poeta... Pesquisador e servidor... Aposentado pelo Senado... Federal... Páginas de... Tristeza é... Separação... Capítulos de... Alegria é... Reencontro... Ele viveu em Belo Horizonte... Ao lado da mulher e dos... Cinco filhos... Além dos netos e bisnetos... Todos nascidos em Minas... São eles... Murilo... João... Nelly... Dadaidinho... Inacinho... O primeiro filho deixado para o padre Frederico Criar... Virou oficial de... Polícia e vive no Rio de Janeiro... Aliás... O casal soube orientar bem... Os filhos... João... Além de poliglota... Escreve e fala fluentemente... Vários idiomas... Sem nunca ter ido a uma escola especializada... É... Maitre de um grande hotel em Belo Horizonte... Nelly é funcionária... Pública... Murilo foi motorista e aposentou-se como instrutor da... Empresa de ônibus Gontijo... E Dinho é comerciante... O casal passou 66 anos... Desde o dia em que deixou o cangaço... No mais absoluto segredo... Sem contar um dedo de sua emocionante história a ninguém... A ninguém mesmo... Nem os filhos... Sabiam de nada... Em 2005... Adoentado... Moreno pensou que ia... Morrer e resolveu contar tudo para os filhos... Antes... Conversou... Quando Evalina sobre o assunto... Mas ela não concordou com o... Marido... Depois de muita insistência ela cedeu... A primeira pessoa... A saber dos fatos foi Murilo... Filho mais velho do casal... Depois... Os... Olho de cada filho... A longa e dramática vida que levaram no cangaço... A emoção tomou conta de toda a família e... Como não podia ser... Diferente... As lágrimas inundaram os olhos de todos... Nelly começa a travar uma alucinada busca na esperança de... Localizar o irmão Inacinho... Faz desesperadas tentativas... Liga pra... Quase todo mundo em Takaratu... Cidade onde ele foi deixado pelos... Pais com o padre Frederico Araújo... Depois de angustiantes telefonemas conseguiu falar com a casa de cultura e... Por intermédio... De dona Joana... Fica sabendo que Inacinho vivia no Rio de Janeiro é... Só aparecia em Takaratu durante os festejos da padroeira... Quando Nelly falou com o irmão pelo telefone e contou a... História dos pais... Inacinho pensou tratar-se de mais um dos muitos trotes que receberam a ansia de localizá-los... Então... Para convencer o irmão... Nelly pôs Dorvalina do outro lado da linha... Finalmente convencido de que Dorvalina era a sua mãe... L... Desabou a chorar... O encontro de Inacinho com os pais e o restante dos irmãos é... Demais parentes... Inclusive os tios... Irmãos de Dorvalina... Cedeu no... Dia 05 de novembro de 2005 na casa de Moreno... Em Belo Horizonte... Parecia cena de filme... Aliás... O cineasta se ar ensine... Oliveira vai aproveitar algumas imagens que fez desse encontro... Para o filme que está rodando sobre o cangaço... Intitulado Lampião... Governador do Sertão... Atravessá-lo... Onde está rodando sobre o cangaço... Onde está rodando sobre o cangaço...